Fala galera trader, voltando aqui para a segunda parte da análise de paridade que podem dar um bom lucrinho hoje, né? Sexta-feira é o dia, sexta-feira é sempre o dia de vocês trabalharem e ganhar dinheiro. É o melhor dia para se ganhar no mercado Forex. Bom, eu tenho aqui a KJPY, mas antes de a KJPY, eu quero que vocês vejam aqui o SDJPY, áudio SD, as duas paridades que eu fiz análise no primeiro vídeo e que acabou de ser carregada agora para o YouTube, tá certo? Para vocês acompanharem. Lógico que meus stops, meus takes, o quanto eu estou projetando eu não coloquei no vídeo. Voltando aqui, KJPY, o que se passa com essa paridade? Ela está com tendência de alta, tá? No diário, porém, ela já esgotou, ela está sobrecomprada no gráfico diário. Eu acredito que ela vai romper, depois desse rompimento aqui, ela vai descer e depois sobe, tá? Sobe. Ela vai fazer um, dois, três, tá? Ela vai fazer um, dois, três. O terceiro, eu acredito que deve pegar no meu terceiro take, tá? Terceiro take. Lembrando que a minha projeção e a minha visão nessa paridade, eu estou pelaquela técnica que eu falei. Angular, tá? Projeção. Quissá, 60 pips, tá? De alta, tá? Uma projeção de 60 pips de alta, ok? É... E essa alta, para mim, no dia de hoje, vai ser a última ou penúltima alta dela, já visualizando a semana que vem. Porque ela está sobrecomprada. O que que eu recomendaria? É... Uma leve compra nela. Caso que ela... Caso ela trabalhe em baixa, no dia de hoje, poderia estar armando uma venda neste suporte aqui, ó. Nesse suporte aqui. Vamos botar aqui. Nesse suporte aqui, tá? Aí, faria ou seria feita outra projeção, tá? De venda. Pra mim, no momento, a projeção é compra, tá? Compra e aguardar. E aguardar, tá? Aguardar. Vamos pra próxima paridade. Se é uma paridade que eu gosto de trabalhar, e todos vocês sabem, pra quem acompanha o meu canal, é a NZDUSD. Porque é uma paridade que não dá susto. Ela trabalha com padrões gráficos muito bem delineados. Cara, pra mim, ela é... Ela é um moste, né? Ela é incrível, né? Eu falo muito essas expressões em inglês, que me lembro muito de uma novela. Então, aqui, vou dar um exemplo. Padrão gráfico. Muito bem definido. Olha aqui. O, C, O. O que que significa? Queda. O O, C, O também pode ser assim, ó. Ó, peraí. Deixa eu apagar essa daqui. O, C, O, C, O, você pode definir ela como, ó, assim, assim, ups. O que que você lembra? Um W. E você pode fazer um W pra baixo também. Entendeu? Você pode... Tem esse W. Então, olha aqui. É queda. Depois disso daqui, olha aqui como ela formou, olha. Três topos. Tá certo? E por aí vai. É uma paridade que ela faz os padrões gráficos dela. Ela cumpre todos os padrões gráficos dela. Bom, o que que se passa nessa paridade agora? Pra começar, ela, a tendência dela é toda de baixa. Vamos colocar aqui uma média móvel de 200. É... Ainda não entrou. Deixa eu ver aqui pra botar. Entrou agora. Então, o que que acontece? Olha, ela tá... É... Linha de móvel de 200... Média de móvel de 200. Desculpa. Média de móvel de 200. Ela tá testando aqui, média de móvel de 200. Mas pra mim, o que que vai se passar aqui? Vamos botar... Em gráfico de linha. Pra vocês entenderem o meu raciocínio. Well... Nós temos aqui esse próximo suporte. Também pode ser mais conservador. Vamos colocar aqui. Esse suporte aqui. Tá? Esse suporte aqui. E nós temos esta resistência aqui. Bom, qual é a primeira imagem que vocês têm agora? Né? A primeira imagem. Vocês estão vendo o quê? Um canal. Correto? Tá? Um canal. Nessa imagem do canal... Vocês têm... Podem colocar o quê? Qual a técnica que vocês podem colocar aqui? Técnica de expansão. Técnica de expansão é o quê? Fibonacci. Beleza? Ok. Então, vamos apagar. Eu já, em outro vídeo, falei dessa plataforma aqui, NetTestes, que eu acho que é a melhor pra se trabalhar profissionalmente, tá? O que que acontece? Falha nossa. O que que isso acontece? Nessa técnica de expansão, você faz um cálculo, o quê? De 34 pips. Num gráfico de M15, 15 minutos, tá? Então, se você tem... Esse canal aqui, que ela tá trabalhando, que ela não rompeu aqui embaixo, que é o suporte, não rompeu aqui em cima, com a resistência, não teve agressividade, o que que você faz? A mesma proporção, pra cima e pra baixo. Beleza? E, ó, você tem... Esse aqui tá um pouquinho torto. Torto. Ok. Essa proporção que você tem aqui pra baixo. E essa proporção... Você tem pra cima. Essa proporção aqui, você tem pra cima aqui. Um botão vermelho aqui. Pra... Que fique bem... Bem claro. Então, aqui... Como eu disse, a proporção pra cima e pra baixo, né? O que que se passa? Qual é a minha técnica aqui? Rompeu resistência? Compra, rompeu, suporte, venda. Isso também, se você pensar, é um puro practice action. Contudo, nessa estratégia, você tem que... Você tem que ter... Também, a visualização dos teus takes. Ok? Então, eu agora... Eu acredito. Eu agora e continuo, né? Bom, vou botar aqui. O que que eu acredito? Que ela vai subir, bate aqui na resistência e depois volta, vai... Volta, né? Pra baixo, né? Na venda. Vai romper esse primeiro suporte aqui, que é a média móvel. É um primeiro suporte. Primeiro suporte aqui. E depois... É queda, ladeira! Tá certo? Ladeira, pura ladeira. Ah, Denise, e o lance, aquele lance do pivô? Voltando aqui... Vamos pegar... Vou... Jantinho... Bom, é que eu tô com um pouquinho de falta de memória. Precisa de ginkgo biloba no meu computador. Então, nós temos aqui, olha... Nessa estratégia camarela... Deixa eu aumentar aqui... Nessa estratégia aqui, nós temos o pivô 0,72, 0,88. Aí, vamos ver se realmente confere a tendência de baixa dela hoje. 0,72. Vamos botar uma linha, legal. Cadê? Lines. E aí, aqui, nós ajeitamos, né? 0,72, 0,88. Olha que interessante. Como é? Isso aqui é o pivô. Pivô diário. Beleza? Vamos botar um vermelhão aqui, pra que vocês possam acompanhar aí de casa. Bom, olha que interessante. O pivô passa a ser... Se vocês repararem, olha aqui. É o suporte daquela figura do W, tá? Do W pra baixo, ok? E ela aqui, ela está perto aqui de... É... Do pivô. Tá? Perto do pivô. Confirma. O pivô aqui confirma a média móvel, que está acima. Então, teoricamente, neste momento, ela está em alta. Como eu disse... Eu estou esperando agora ela dar uma subida e depois ela romper este pivô. Rompendo este pivô, é montar a estratégia e ir para o abraço, tá? Ir para o abraço. Gente, é isso daí. Vou... Se meus vídeos... Eu não quero fazer uns vídeos longos, vídeos curtinhos, tá? Hoje, eu prometi quatro paridades. Dois no primeiro vídeo, dois no segundo vídeo. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem. Inscrevam-se no canal. Deixem os seus comentários, que aí eu gosto. Amanhã, eu vou para a cidade, né? Eu vou no centro da cidade onde eu vivo. Vou tentar filmar coisas interessantes para vocês, para vocês verem. Tá certo? E falar de alguns assuntos, tipo... Que um inscrito me mandou aqui... ATS, jurídico, né? Que ele fala que sou trader da Bovespa, tape rating e forex. Perguntando... Me leva para a Alemanha? Já vou dar a resposta. ATS, eu já estou trazendo um para cá. Eu já estou trazendo um para cá. Um rapaz treinado, treinado por mim, que vai assumir uma parte da minha empresa. Que está na área de gestão e na área de comunicação, tá? Já estou trazendo para cá. E... E outras pessoas também, eu vou estar respondendo. Vou tentar filmar. Vamos ver se eu vou ter autorização dentro do castelo. Vou tentar fazer uma filmagem dentro do castelo para vocês. Gente, é isso daí. Se vocês tiverem lucro, me avisem. Coloca aí que o lucro de vocês é meu lucro. Porque felicidade dos outros também é minha felicidade. E mostrando aqui, voltando... Mostrando aqui a minha rentabilidade por enquanto, nessas duas paridades. Galera... É isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Até a próxima. E... Fui!